Bom, para quem vai comprar, uma ótima oportunidade de antecipar o presente dos dias dos namorados no sul do estado, em Tubarão. O comércio vai abrir neste sábado até as 17 horas e vale lembrar que na quinta-feira que vem, no entanto, é feriado de Corpus Christi e as lojas vão estar fechadas. Agora uma notícia muito boa, mesmo com a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, Santa Catarina abriu mais empresas neste ano do que no ano passado. Segundo a Junta Comercial do Estado, o saldo é calculado dessa forma. O número de empresas que abriram, menos o número de empresas que fecharam. A pesquisa analisou os dados de janeiro a junho de 2019 e 2020. No ano passado, 62.090 empresas abriram neste período, enquanto 24.257 fecharam, resultando num saldo de 37.843 novas empresas no estado. Já em 2020, neste mesmo período, 63.915 empresas abriram, enquanto 22.381 fecharam, resultando num saldo de 41.534 empresas. Comparando 2019 e 2020, este ano houve um aumento de 9,8% de novas empresas em Santa Catarina. E o crédito direto para as empresas é importante nessa hora de retomada. Linhas de crédito são fundamentais para ajudar micro e pequenos empresários. Mas como escolher o melhor financiamento? Gilson tem uma loja de produtos naturais no centro de Florianópolis. A pandemia pegou ele e milhares de outros empresários de surpresa. Mesmo com a reabertura do comércio, ele calcula que o movimento está quase 70% menor. E para reduzir o impacto, ele recorreu... É um pouco lento, a burocracia é grande, então a gente ainda não conseguiu ter essa linha liberada. Mas, nos próximos dias ela deve estar liberada e vai com certeza ajudar bastante essa sustentação dos custos, das despesas. Santa Catarina tem atualmente 785 mil micro e pequenas empresas. Nessa crise, 10 mil já fecharam. E essas linhas de crédito vêm justamente para auxiliar e evitar que o número seja ainda maior. Desde o início da pandemia, os governos estadual e federal disponibilizaram algumas opções de crédito para ajudar os empresários como Gilson. Segundo o Sebrae, são os bancos que disponibilizam esse dinheiro às empresas. E é onde os microempresários devem procurar ajuda. A primeira que a gente recomenda a todos os empreendedores é que eles devem falar primeiro com a instituição bancária onde eles têm conta já, onde eles já têm relacionamento. Porque se você já tem conta lá, boa parte daquilo que é burocrático, abertura de conta, apresentar balanços, toda aquela informação já existe lá. Num segundo momento, se ele não encontra lá algo que atende a ele, ele pode procurar outras instituições. A terceira coisa que a gente fala sempre é que o empreendedor não deve, neste momento de pandemia, ficar considerando apenas a informação, por exemplo, que ele teve semana passada. Todo dia tem novidade nesse espectro. Para quem está precisando de crédito para manter o negócio, é importante avaliar a necessidade, as condições e colocar tudo na ponta do lápis, porque a conta vai chegar. E além de buscar financiamento, reduzir os custos e buscar novas oportunidades também pode salvar muitas empresas. A gente tem que pensar no pós-coronavírus, com o que a gente entende que vai ser as mudanças com relação ao consumo, ao comportamento das pessoas. Então nós estamos trabalhando para transformar parte, a gente pretende que 50% do nosso negócio seja via marketing digital, via internet.